E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje, como vocês já viram no título, é uma maquiagem que eu criei pro Natal. Aquele Natal, meu amor, que a gente quer chocar a nossa avó do interior, que a gente nunca vê. Que a gente vê no Natal, pode chegar um negócio assim, Lorelai Fox, entendeu? Então, se você não quer ousar tanto, você sabe que eu sempre dou um toque, né? Aquele toque discreto que a gente gosta, mas obviamente que eu sei que é muito difícil usar um batom desse. Enfim, mas se você quiser, meu amor, vá. Mas se você não quiser, você pode ficar só no olho e botar o batom que você preferir, tá bom? Então, se você quiser aprender esse tutorial de Natal, é só ficar assistindo. Gente, vamos começar aqui o tutorial de hoje. É um tutorial, menina, acho que o tchan dele é a boca, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos usar, começar logo com a paletinha aqui da Katarina Hill. Eu vou usar esse marrom aqui, telha, que tem na paleta. Antes disso, eu vou fazer o quê? Vou usar o Prime para sombras da Tracta, que eu já tinha recebido na Makebox e não tinha testado ainda. Então eu vou colocar ele aqui em toda a pálpebra. Esse Prime é muito molhadinho, então eu prefiro passar ele e ficar dando batidinhas até ele perder essa consistência super líquida que ele tem e ficar tipo um grudinho. Pronto, assim que tá grudinho, vou pegar aquele marronzinho que eu já tinha mostrado pra vocês, da Katarina Hill, e vamos começar o nosso côncavo. Vou marcar o meu côncavo onde eu quero ele e começar a esfumar isso daqui. Dessa vez eu não vou descer tanto ele, porque o nosso delineado é grande, ele vai ocupar espaço, e eu não vou fazer o desenho da bola do olho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a esfumar isso daqui e vou na direção, ó, reta da minha sobrancelha, tá? Vamos brincar aí com os formatos dos nossos olhos. Eu vou fazer isso, ó, tá? Vou em direção aqui, ó, a esse início de sobrancelha. E cair esfumando até a morte chegar. Pronto, depois que esfumou, eu vou pegar essa sombrinha daqui, ó. A primeira sombra daqui, essa mandoradinha que tem. E vou fazer, ó, toda essa minha pálpebra móvel com ela. Então ela vai ser a nossa sombra de pálpebra móvel. Sem pegar mais nada, depois que eu depositei, eu vou só arrastando ela pra ela ir sumindo com esse côncavo que a gente fez. Se ficar muito marcadinha ela, é só vir com um pincel do côncavo sem sombra e fazer só a limpeza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou usar um delineador em gel. Esse delineador aqui é da Revlon. Tem lá na nossa lojinha parceira, Cravo Canela Mix. Se você ainda não conhece, tem que conhecer a lojinha dos amigos. Lojinha dos amigos. E eu vou usar ele, vou fazer um delineador bem grossinho e vou passar rapidinho pra gente não perder tempo, tá? Pronto, delineado feito. O que eu vou fazer agora? Vou pegar um lápis bege e colocar na minha linha d'água. Tô muito lápis bege esses dias. Então, ó, vou botar ele em toda a minha linha d'água. E agora eu vou pegar esse roxinho aqui, ó, da paleta da Katarina Hill e vou colocar aqui embaixo na nossa raiz do cílio. Mas a gente não vai chegar com ele aqui no iniciozinho, não. A gente vai vir com ele aqui no final, com ele mais concentrado e com a sujeirinha a gente vai trazendo ele aqui quase no início. Mas a gente vai parar praticamente onde os cílios começam. Agora eu vou aplicar o cílio, passar rímel nos olhos inteiros e volto pra gente ir pra boca, tá bom? Pronto, já estou com os cílios colados. Pra gente terminar os olhos eu peguei uma sombra aqui que eu acho que o nome dela é 129, da Kiko. É uma sombra bem brilhantinha, não sei se dá pra ver por aí. E a gente vai pegar ela e colocar bastante dela no início pra abrir bastante, sabe? Fazer esse foco de luz aqui e abrir o olhar. Então eu vou colocar ela bem aqui assim meio que fazendo uma bolinha, sabe? Quero esse olhar mais aberto. Essa sombra, ela é muito bonita. Quem tiver a oportunidade de... Quem for maquiador e tiver a oportunidade de comprar essa sombra da Kiko ela é muito linda pra noivas. Ela é um beijinho bem brilhante. Ela é linda. Tá na boca agora que vai o tchan do negócio do tchan do negócio. Vou usar o batom. Que batom é esse? Número 37 da Bittarra. É um vermelho metálico. E vou usar por cima dele um glitter vermelho. Então esse vai ser o verdadeiro tchan da nossa maquiagem de Natal. Tá? Esse glitter vermelho ele não tem marca. É um glitter... Folheiro. Então o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar o batom. Enquanto ele tá molhado eu aplico o glitter por cima. Ó, embaixo tá aplicado. Eu já venho correndo com o glitter. E vou... Aplicando por cima esse lacre. Vamos fazer a parte de cima. Gente, eu já tinha feito disso. Eu tô falando sim, ó. Me sentindo sabe quem? O Lorelai Fox. Como iluminador já tô com a pele toda pronta. Eu usei o iluminador da Bittarra. E como blush eu usei o número 30 da Bittarra também. Veio um bronzezinho. Todos tem lá no lojinho Cravo Canela Make pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Que vocês tenham um Natal maravilhoso. Um Natal abençoado. Um Natal lindo. Que vocês entrem em contato com Jesus nesse dia. Que vocês lembrem que a celebração, no fim das contas, é pra ele. Pra lembrar do nascimento dele. E de quem foi ele pra gente. O exemplo que ele foi pra gente aqui na Terra, tá? Vamos fazer uma corrente linda. No Natal eu vou memorizar muito vocês que estão aqui comigo. Que passaram esse ano comigo. Que me acompanharam nas redes sociais. Que torceram comigo. Que choraram comigo. Que deram risada comigo. Vocês pra mim são muito importantes. E por isso que eu sempre me esforço pra responder todo mundo que eu posso. Pra poder ver a carinha de todos vocês. Porque vocês realmente são um presente pra mim. São um presente... É o presente de Natal. Pra mim é ter vocês aqui compartilhando comigo todas as minhas etapas. As coisas que eu passo. As minhas ideias, as minhas mentes que a gente estiver mudando. E querendo ou não. A gente já tem aqui um ano e meio juntos. Então a gente já tem uma história pra contar. Tá bom? Se é a primeira vez que você tá me vendo aqui. Hoje. Eu espero que você fique. Que a gente faça uma amizade legal. Como eu tenho todo mundo aqui. Não esquece de se inscrever. De apertar no joinha. Todas essas coisas que a gente sempre faz aqui no YouTube. Que vocês já estão cansados de saber. Tá bom? As minhas redes sociais estão aqui na tela pra vocês me seguirem. E Feliz Natal, gente. De verdade. De coração. Feliz Natal pra vocês. Fiquem com suas famílias. Sério. Fiquem com suas famílias. Abracem. Beijem. Conversem. Tirem essa noite pra poder dar aquela fofocada. Pra dar risada com as pessoas que realmente importam pra você. Com as pessoas que estão do seu lado. Combinado? Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!